É isso aí meus amigos, hoje aqui um videozão muito muito legal, então vai deixando aquele like marido no vídeo Se inscreva no nosso canal e faça parte dos nossos amigos lá do Instagram Bom, o que a gente vai fazer aqui? Claro que é pedido de vocês, eu estou sempre lendo os comentários E na medida do possível vou fazendo os vídeos que vocês pedem Me pediram para fazer um teste de aterramento com multímetro Testar o aterramento do carro, ele é muito importante no carro Se tiver um aterramento ruim, você pode ter falhas, as vezes um carro quente acontece Aterramento é muito importante, o carro tem vários aterramentos E se você lava muito o motor, você pode ter problema com aterramento Por isso que é bom, as vezes o seu carro está meio doidão, você não sabe o que faz, já fez um monte de coisa Pede para verificar os aterramentos, tira o parafuso, dá uma lixadinha Você vai ver como é que melhora muito Existem dois tipos de teste de aterramento Estou aqui também com o protetor de pólo de bateria Tive que dar uma raspadinha aqui para poder botar a ponta do multímetro Esse protetor aqui de pólo de bateria eu recomendo bastante para vocês Beleza? Então, pega, liga ali no positivo Primeiro o médio aqui, quanto que está dando a bateria Para a gente ter uma noção, 12.73 Pode ter alguma variação pequena Aí o cara vai, bota aqui na lataria do carro Olha lá, 12.73 Teoricamente, o carro está aterrado para a lataria Coloca aqui no motor Olha lá, 12.73 Coloca aqui no parafuso Parafusinho Olha que legal Vamos colocar aqui no motor de arranque Olha lá, no motor de arranque Deixa eu tirar essa latinha aqui Colocar aqui na carcaça do alternador Carcaça do alternador Então, isso é o que o pessoal costuma fazer Dá para ter uma noção? Dá Se você tiver uma diferença muito grande Você já vai estar com aterramento ruim Mas tem uma outra forma que a gente pode dizer Que é a prova real Que é com o carro ligado E vou mostrar para vocês E agora que vem ainda Você vai colocar o cabo negativo Lá no negativo No cabo do multímetro Mantenha aqui 20 volts E com a outra ponta de prova Você vai colocar no motor Primeiro o carro desligado Para vocês Até dei uma raspadinha ali Para pegar mais contato Zero Vou botar aqui no motor de arranque Zero Colocar aqui no alternador Que foi aonde a gente fez lá No alternador Zero Beleza Mas não é conclusivo fazer com o carro desligado Tem que ligar o carro Ligar os consumidores No alternador funcionar Para a gente ver se vai ter alguma diferença Agora carro ligado Faróis Ligado Farol de milha ligado Ar condicionado Ligado O máximo de consumidores Possíveis Agora no mesmo esquema Negativo no negativo 20 volts Aí você vai pegar O positivo E vai colocar Aqui Na carcaça do motor Olha lá Já deu um valorzinho 1 Isso daqui A gente pode levar em consideração Não Não pode levar em consideração Não É o mínimo Do mínimo Tá top Vamos colocar ali no motor de arranque Porque tem uma ferramenta ali também Aí A mesma coisa Tá oscilando Porque deve ter alguma sujeirinha ali A mesma coisa Vamos colocar Aqui no alternador Onde a gente colocou também Chegar pra cá um pouquinho Colocar ali Na carcassinha Do alternador Mesma coisa 1 Isso é bom Douglas É excelente Excelente É o melhor teste Que você pode fazer Se o seu aterramento Tá ok Se tiver aqui Um valor mais alto Aqui deu 0,01 Se você tiver aqui Com 0,20 0,30 O que que isso significa Então pra gente entender melhor Com o motor em funcionamento Deu pra notar Que deu 0,01 Mas eu vou dar um exemplo aqui Se tivesse dado 0,30 volts Uma queda de tensão maior Ou seja É como se o negativo Da bateria Fosse um negativo 12 volts E o negativo Do motor Fosse um positivo 0,30 volts Olha só que legal Ou seja Uma queda de tensão Ou uma queda de aterramento Entre a bateria E o motor Sendo de 0,30 Estou dando um exemplo De 0,30 Essa queda de tensão Fará ter queda Em vários outros componentes Do módulo de injeção E mandando informação errada Se você tem essa queda De tensão maior Igual Estou dando um exemplo Aqui de 0,30 Você pode ter Uma leitura errada Do módulo Então dá pra você Fazer esse teste Você vai conseguir ver Realmente O que que está acontecendo E as vezes Você consegue resolver isso Apenas com uma limpeza De aterramento Dar uma lixadinha Ou reforçando O aterramento Então se você tem Uma perda muito grande As vezes O seu sensor Não vai funcionar direito A voltagem Que está mandando Para a central Não é certa Aí você começa A ter um monte De doideira Aí no carro Então se você tem O costume de lavar Muito o motor Tá Você tem mais chances De o que Oxidar Aonde Aonde conecta O aterramento Então é interessante Se você tem Essa dúvida Tá Se você tem Essa dúvida Peça pro seu mecânico Pra verificar o aterramento E se possível Fazer um reforço Beleza É muito importante Aterramento Se você tiver Com o carro falhando As vezes o carro Sei lá Desliga do nada E você já viu Um monte de coisa E trocou Um monte de coisa E continua Dá uma olhada No aterramento É muito importante Valeu Então se você já gostou Desse vídeo Vai deixando aquele like Maroto Compartilhe com seus amigos Aquele abraço Fique com Deus Tchau, tchau Tchau